A sensação de improvisar é só para os experts. Você é livre só depois que tiver dominado todos os elementos da linguagem musical. Improvisação não é pra iniciante. Se você acredita nisso, hoje eu vou te convencer que você tá errado. A tese desse nosso vídeo ensaio aqui é a seguinte. A sensação de liberdade não é exclusividade dos experts. Os amadores também têm potencial pra essa mesma liberdade. E é preciso que a gente crie espaços em que ela possa ser incentivada e cultivada em todos os músicos. Independente do instrumento, em todos os estilos também. De agora em diante eu faço a defesa dessa ideia e já começo apontando pro ponto fraco dela. Que tipo de liberdade é essa? Eu não tô falando de liberdade em geral aqui. Ninguém é livre em geral. Quando eu falo a sensação de liberdade ao improvisar, eu quero especificar que realmente é uma sensação. Que é uma experiência pessoal com a liberdade e não uma coisa que pode ser mensurada por fora. O tipo de liberdade que é o tema desse ensaio é um tipo psicológico. Uma leveza, uma soltura até. Oriunda da certeza de que você pode fazer tudo até errar. Sem sair do fluxo da improvisação. Infelizmente, esse tipo de liberdade da qual eu falo também é muito raro. Mas não precisava ser. Ele é algo que quando se cria, se cria até desde o primeiro dia de aprendizado ou até antes disso. Mas ele também se atrofia facilmente se não for incentivado pelo ambiente. Digo, o ambiente musical, mas também o ambiente social e até mesmo o ambiente psicológico. Essa é sim uma liberdade psicológica, no fim das contas. Mas isso não devia fazer você levar ela menos a sério? Se não o contrário, mais a sério ainda. Afinal, música é psicologia primeiramente. Os contextos em que nós somos dados a improvisar não são contextos neutros. Eles são carregados de sensações, impressões, cheios de valores, pressuposições e até preconceitos bem específicos. O medo e a vergonha de errar é uma coisa que a gente pode introjetar no ambiente da improvisação. Deixando aquele espaço musical compartilhado, pleno de receio. Todos nós contribuímos pra isso. Pelo meio como a gente fala sobre música. Pensa sobre música. Como a gente se comporta na frente dos não músicos. Ou como a gente dialoga com os colegas músicos no meio de uma improvisação. E dentro da música, pela forma como aceitamos ou não aceitamos o novo, o erro, o arriscado. Até mesmo os momentos de caos. O estilisticamente diverso. Se somos perfeccionistas. Se somos arrogantes. Se nos levamos a sério demais. Tudo isso importa na hora de criar esse ambiente. Um ambiente ao mesmo tempo musical, social e psicológico. Dá a sensação de liberdade ao improvisar. Não se trata de deter a técnica e o conhecimento necessários. Não me entenda mal. O conhecimento é absolutamente necessário. O conhecimento importa. Mas não se esqueça nunca de que o conhecimento é sempre instrumental. Ele é instrumental ao seu objetivo. Com relação ao seu objetivo ao fazer música. E isso dentro da realidade do estilo musical. E às vezes até do grupo específico com o qual você vai improvisar. E esses contextos sociais e musicais, eles variam muito. Assim como varia o conhecimento necessário para fazer música. E música considerada relevante neles. O que não varia, entretanto, é o seguinte. Você não improvisa bem e isso em estilo e em nível nenhum. Se você não estiver seguro de si mesmo. De que isso é uma coisa que você consegue fazer. Sem essa mínima segurança, você não se entrega para o processo. E se você não se entrega para o processo, você não improvisa de tudo. Quem improvisa sem se perder na improvisação, não está improvisando honestamente. Mas usando a sua vasta técnica para produzir um simulacro de improvisação. Improvisar é um tipo de experiência. De modo que a sensação de improvisar é essencial aqui. Liberdade improvisacional não é liberdade para escolher notas e ritmos. Pelo menos não é só isso. Liberdade improvisacional é a liberdade para você se entregar plenamente para aquilo que está acontecendo no momento presente. É sobre esquecer de si mesmo na música. Agora, numa cultura pragmática como a nossa, dizer isso soa mesmo até engraçado. Como é próprio da nossa cultura que o interesse esteja voltado muito mais para o objeto que você produz do que para a experiência que você tem, a gente precisa fomentar esse comportamento diferente. Para poder criar espaços de improvisação musical que sejam realmente livres e livres no seguinte sentido. que eles ajudem as pessoas a se soltarem numa improvisação. Que é o sentido mais importante de liberdade para mim, pelo menos. Hoje é possível criar esses espaços de improvisação musical livre e aberta para músicos de todos os níveis, independente do estilo e independente do instrumento. E fazer isso de uma forma não hierárquica. Uma jam session mais solta. Propositadamente informal. Que atravessa os vários estilos dos participantes e encontra a todos no seu próprio nível. Espaços assim seriam úteis para tocar só por tocar. E só quando e se você tiver a fim de tocar. Mas também para conhecer outros músicos. Para aproveitar o desafio cognitivo da improvisação. Porque é um desafio. Para entrar em estado de fluxo. Para aprender a conviver no espaço ético e estético. Para aprender ou para ensinar a pensar em música de uma forma muito mais colaborativa. Fazer música num espaço desses possibilitaria uma real sensação de liberdade improvisacional. De que qualquer um pode fazer qualquer coisa. E de que vocês podem juntos conduzir a jam session para onde vocês quiserem. E se for o caso, até mesmo inventar suas próprias regras. Do que é certo e do que é errado nesse caso. Para esse grupo. Para essa jam. E até parando de improvisar e fazendo outra coisa. Se o fluxo da sua liberdade assim ditou que fosse. Isso só já não é realidade na maior parte dos lugares. Porque a gente não sabe nem dar o nome disso. Na nossa cultura. Em que o mundo da música é permeado por competição. Militarismo. Estoicismo. E elitismo. Jamais fomos informados dessa possibilidade. Como se ela não existisse. É preciso portanto um trabalho de convencimento mais generalizado. Um convencimento dos músicos. Mas também dos professores. Até dos não músicos. Dos iniciantes. Para só então um convencimento das universidades. Por que não das escolas de música. Do estado. Do governo. Essa é precisamente a proposta aqui. Te convencer de que é possível. Salve. Eu sou Serafim. Compositor. Professor. Mestre em musicologia. E também em musicoterapia. E para te convencer. E para convencer qualquer um. A gente vai ter que ultrapassar uma não. Várias barreiras psicológicas. Por exemplo. Será que o meu conceito de liberdade improvisacional. Não é muito abstrato? Será que seguir essa ideia. Não é a mesma coisa que ensinar para o iniciante. Que ele pode tudo. Quando não pode. Que ele deveria. Dar a cara. E sair tocando. Quando ele não tem técnica necessária para fazer isso. Será que incentivar essas coisas. Não é incentivar simplesmente. O caos. E por causa disso. Até mesmo atrapalhar. O desenvolvimento. E o progresso. Musical. Daquela pessoa. Mas se você tem essas resistências. Eu vou te dar uma chave de entendimento. Que foi a mesma que eu usei. Para chegar nessas conclusões. É uma simples pergunta. Para você fazer. Em qualquer campo da música. Quando você se vê. Diante da palavra liberdade. Ou livre. Seja no caso do free jazz. Seja no caso da free improvisation. A improvisação livre. Pergunte-se sempre. Livre de que? Isso é livre de que? Assim você vai perceber. Que o mais importante não é saber se uma coisa é livre ou não. Se uma certa atividade musical. Uma certa improvisação. Ela é livre ou não. Mas saber se ela é livre em relação a alguma outra coisa. Com relação ao que? Que ela é livre. Isso importa. Porque liberdade pode significar coisas muito diferentes. Da onde eu estou. Se uma pessoa é muito técnica. Ela também pode estar presa na sua mente. Por outro lado. Um amador também pode tocar de uma forma bastante solta. Improvisar. Exibindo desenvoltura. Mesmo com pouco recurso. Então. Tudo depende. Assim. Ao longo desse nosso trajeto. Pergunte-se o tempo inteiro. Essa é a chave de entendimento inicial. Para te fazer sintonizar. Tanto com a minha crítica ao elitismo. No nicho dos músicos. Quanto a minha proposta. De uma improvisação. Bem mais livre. Improvisação musical. Nada mais é. Que fazer música. Sem o auxílio de composições. Ou outros tipos de planos. Que a gente usa para tentar selecionar. Pré-selecionar. E fixar. O que vai acontecer. Na música. Aquelas sonoridades. Que surgiriam espontaneamente. Se fosse dado aos músicos. O contexto leve o suficiente. E livre o suficiente. Ou seja. Era para ser algo simples e fácil. E que acabou se transformando no seu oposto. Hoje. O senso comum. Pelo menos da maioria dos iniciantes e amadores. Sobre improvisação. É que ela é difícil. Que ela é muito arriscada. Que é complicado. Que quando a gente improvisa. É muito mais fácil de cometer erros. E esses erros. São pecados mortais. Para o ouvinte. E por isso. Eles são. Terrivelmente constrangedores. Para você também. Olha só. É difícil improvisar nesse sentido. Porque é difícil de competir. Com o que já existe aí. De obras musicais. Muito bem feitas. Composições incríveis. De músicos geniais. O que é que você pode acrescentar nesse cânone. Afinal. Improvisar. É só apresentar algo. Para alguém. É só. Compor em tempo real. Essa ideia. De que improvisar. É apenas. Compor em tempo real. Diante de um público. Em cima de um palco. E que ao improvisar. Você deveria estar produzindo. Uma obra de arte. Perfeita. Um objeto. Comparado às composições. E inteiramente voltado. Para o ouvinte perfeito. Se deleitar. Em perfeito silêncio. Veja bem. Essa ideia. Pressupõe. Que todo o ato. Da improvisação. É para o ouvinte. É voltado. Para o ouvinte. Que o improviso. Só tem valor. Se você conseguir extrair dele. Um objeto musical. Perfeito. Para fazer essa apresentação. Que o processo. De estar improvisando. Que a experiência do músico. É reduzida. A um veículo. Da experiência. De uma outra pessoa. O ouvinte. Ou então. É simplesmente. Irrelevante. Pouco importa. A experiência. Do improvisador. Isso é um verdadeiro. De um pré-conceito. Mas é real. Vocês sabem. Que muitas pessoas. Pensam mesmo. Por essa ótica aí. Seja o que for. Seja como for. Isso tudo. É uma grande perda. Para o mundo da música. Porque. Meus amigos. Improvisação. É para o músico. É para o músico. Se deleitar. Enquanto toca. Para o músico. Explorar. Todas as possibilidades musicais. E realmente. Se aprofundar. Naquilo que ele está fazendo. É o oposto. Do que a gente pensava a princípio. Toda música afeta ouvinte. E músico. Mas ela afeta o músico. Primeiro. E já desde a sua imaginação musical. Desde aquilo que ele estava antecipando. E que seria a música do futuro. A sensação que depois vai ser do ouvinte. Já está lá no músico. Desde o começo. Desde a sua imaginação. Ou a sua reação. A própria imaginação. Existem dimensões musicais. Que só os músicos. Tem sensibilidade para fruir. Quer ver? Imagina só. Pensa em todas as sensações corporais. Tácteis. De tocar um instrumento. E sentir aquele instrumento. Enquanto produz música. Ou aquelas impressões que brotam da nossa percepção musical. Quando diante de certos acordes. Notas. E escalas específicas. Que a gente reconhece. Ou então pensa no nosso modo de se mexer. Ou de se comunicar visualmente. Com os outros músicos. Essas são realidades quase que secundárias para o ouvinte. Mas elas focam para a gente aqui. O estofo da fenomenologia da improvisação musical. Da experiência. De estar improvisando. Sem isso. Sem a força da experiência pessoal do músico. Sem o nosso conhecimento de como. Que a improvisação afeta essa consciência. Improvisação não serve para nada. Não precisa nem falar de improvisação. Por isso que para o ouvinte. Às vezes não tem diferença nenhuma mesmo. A improvisação. Pode talvez passar por composição. Para ele. Mas para a gente é impossível que a gente não perceba a diferença. De modo. Quando a gente está numa composição. E quando a gente está diante daquele abismo. Do risco. Do vamos improvisar. Na velocidade da improvisação. Agora. Inventando na hora. É substancialmente diferente. As duas experiências. Fazer música é sobre isso também. É sobre as sensações causadas no músico. Claro. Ser um serviçal. Dos que não podem tocar. É um trabalho muito honrado. E não é só isso não. Não é só honrado. Dinheiro. Também vem disso. Existe uma demanda. Pedindo para a gente. Obras musicais. O tempo inteiro. E esse é o meio de pagar as contas. Então é isso. Está tudo ok. Só perceba que essa não é toda a história. Música também é. Para aquele que cria a música. Inclusive. A composição musical. É uma maneira que a gente tem. De moldar. De alisar. Uma improvisação musical. Para chegar na hora. E tocar ela. De uma forma que realmente vai impressionar o ouvinte. Mas daí não é mais improvisação. Isso é uma composição. Agora. O que seria a improvisação. Sem esses planos todos. O que seria isso. Ela serve para quê. De novo. Se o único valor dela. É ser uma composição. Em tempo real. Um simulacro de obra. Com um pouco menos de planejamento. Porque. Se for igualzinho a obra. Realmente não serve para nada. E aí você pode substituir. Todos os músicos improvisadores. Por IA. Para que elas possam. Produzir som. Que vai sair na caixa. Pronto. E você não precisa do intermediário. Do músico. Muito menos dessa coisa. Complicadíssima. Que é fenomenologia. Da improvisação musical. Experiência pessoal. Essa é a conclusão. A qual chegamos. Se a gente pensar. Que o objetivo último. da improvisação. É fazer esse gracejo no ouvinte. Improvisar. É sobre permitir. Se ter uma experiência. Avassaladora. É sobre se transformar. Num veículo. Para a exploração. Da consciência. Improvisação. Enfim. É para a gente. Improvisar. Improvisar é bom para a gente. E é por isso. Que fomentar espaços. De improvisação. Mais livre. É tão importante. Esses não precisam. Ser espaços. Submetidos. A estrutura de um teatro clássico. Por exemplo. Com uma plateia. Um público. E também com um palco. Separado. Lá. Distante. Elevado. A estrutura de uma simples jam session. Sei lá. No quarto do baterista da banda. Muito mais intimista. Muito mais simples. É também muito melhor. Para incentivar. A improvisação livre. Esse segundo ambiente. Como vocês percebem. É bem mais leve. É despretencioso. E isso. Claro. Afeta a psicologia dos músicos. Que estão naquele espaço. Se eles não estão constrangidos. Pelo peso. Pela formalidade. Da ocasião. De improvisar. É possível que eles improvisem sim. Melhor. Com mais fluidez. E que cheguem lá. Mais rapidamente. Que se sintam. Enfim. Mais livres. Livres de que? Livres da ansiedade. Do estresse. Da frustração. Do constrangimento social também. E claro. Isso pode acontecer sim. Naquele primeiro ambiente. Mais formal. Pode. E nele ainda tem a energia do público. Certo? Eu entendo bem disso. A energia do público. Para fazer crescer a sua própria expressividade. Isso acontece. Agora. Para o nosso sentido de liberdade aqui. Você percebe. Que o segundo tipo de evento. Ele tem uma facilitação a mais. O evento informal. E só entre músicos. Ou pessoas que vão participar da música. Permite que eles se concentrem totalmente naquilo que é o tópico fundamental da questão. Música. E não em uma outra responsabilidade abstrata. Ou então em problemas com a sua autoimagem. Não que isso não vá ocorrer ali também. Mas é mais fácil relaxar disso. É apenas permitindo que o músico tire um pouquinho o foco da ideia de um palco. E coloque o foco totalmente na música. Que um estado de fluxo acontece. Só assim. Uns conseguem fazer isso em cima de um palco. De fato. Mas muitos não conseguem. Entende isso. Assim como o teatro clássico. Tem um design inteligente. Que é voltado para espetacularizar a obra. Para melhor apresentar aquela obra. Para um público pagante. E induzir também uma boa acústica. Por outro lado. Numa jam session mais informal e intimista. Você tem um design aí. Que minimiza a ansiedade do músico. E permite maior concentração na música. Permitindo que as pessoas cheguem mais rapidamente ao estado de fluxo. E também que se mantenham nele por mais tempo. Eu defendo hoje uma improvisação musical mais livre. Onde ninguém seja obrigado a tocar só num único estilo. Nem tenha que dominar nada. E onde é perfeitamente possível e até expectável que surjam erros, rusgas, caos. Gente, sem um pouquinho de paciência e vontade de ajudar o colega músico. Todo esse projeto vai por água abaixo. Trata-se de música colaborativa. Trata-se de música colaborativa. Onde tipos diferentes de músicos. Cada qual de um canto diferente do espaço. Contribuem com aquilo que eles têm. Um espaço real de improvisação para a gente que realmente improvisa. Músicos improvisadores. Mas um espaço que não está fechado. Para quem quer começar a tentar talvez improvisar. Falando aqui em termos de pedagogia musical. Eu acredito que é necessário improvisar. Improvisar muito desde o primeiro dia de desenvolvimento da música. E isso independente do tipo de música que você vai se tornar depois. Então é essencial que as pessoas em geral. Especialmente os iniciantes. Tenham mais dessas oportunidades. De encontrar outras pessoas. Em espaços apropriados. Para explorar livremente. Para testar livremente. Para se comunicar livremente. Mas isso não vai acontecer se a gente não discutir sobre essas questões. De psicologia ou sociologia da música. E também questões propriamente musicais. Da coisa da improvisação. Mas de novo não é falando sobre escalas, harmonias e novos pedais. Que a gente vai conseguir isso. O mundo precisa multiplicar espaços. Em que as pessoas possam entrar e improvisar. Livres daquelas amarras que os profissionais criaram para eles mesmos. No seu próprio nicho. É algo que no certo sentido seria bem mais livre que o jazz. Bem mais livre que o blues. Até mais livre que a dita free improvisation. Improvisação livre. Sim, isso é possível. Tudo depende de como você entende o meu conceito particular de liberdade. Em música, a liberdade máxima se apresenta. Quando a gente tem a garantia que pode fazer qualquer coisa que a gente quiser. E além disso, ninguém vai parar de improvisar com você. Só porque não gostou. Existe uma aceitação generalizada da ideia de que improvisação musical. É um processo experimental. É preciso uma aceitação. A priori, a princípio. De toda a estética que possa se apresentar. Inclusive de todos os níveis. Inclusive de erros e rusgas. E que você pode até se abrir. Mostrar um pedaço de si mesmo. Diante de outras pessoas. E não ter nenhum problema. Porque todo mundo aqui já espera por isso. A gente já espera. Que talvez hoje você se abra. As pessoas é que entendem que nem sempre. As coisas acontecem como elas querem. Que às vezes as referências delas não é exatamente isso que está acontecendo ali na música. Mas é parte do processo. É necessário que seja assim naquele momento. Num outro momento, vira outra coisa. E você assume o seu lado. E cada um assume a sua própria responsabilidade em uma improvisação. E mesmo quando o caos se prolonga. Ou até a monotonia. O anticaos se prolonga por tempo indeterminado. E começa a ficar chato. Mesmo assim, você mantém aquela aceitação básica. Isso também faz parte do processo. O grupo está aberto para o verdadeiramente novo. Aquilo que ninguém nunca fez. Que ninguém nunca ouviu. Aquilo que rompe com as leis do sistema tonal. Mas ninguém está tão preocupado em fazer só isso. Não tem nenhum problema em você ficar com o familiar. Tocar só o feijão com arroz. A coisa mais simples. Mais tonal que você puder. Você é livre para isso também. Qualquer possibilidade é válida. Contanto que surja da colaboração de todos os improvisadores. Um espaço desse seria tão livre quanto é possível ser livre em música. E se isso soa utópico para a gente hoje. É só uma prova de como que a nossa sociedade está afastada da música. Ou melhor. Do fazer musical. Da atividade de criar os seus próprios sons. De improvisar. A experiência do tocar e do interagir tocando. É estranho para a maioria das pessoas. Que costumam ser apenas ouvintes. Ainda mais hoje em dia. E não é nenhum mistério. Afinal nós músicos. A gente conseguiu convencer a gente mesmo. E os demais. De que certas coisas como improvisação. É extremamente difícil. Que não é um espaço para amadores e iniciantes. Que é coisa séria. Apesar que é mais simples imitar e executar. Que criar. Que o refazer é uma relação mais direta com a música. Do que o próprio fazer primitivo. O que é estranhíssimo. Olha. O jazz é sim um paradigma de improvisação. E com todo o direito. Eu respeito demais isso. E gosto muito de jazz. Mas essa de longe. Não é toda a improvisação que existe. E não precisa ser o nosso paradigma maior de improvisação. Além do mais. Com certeza. Não é a mais simples improvisação. Existem outras formas de improvisar. Que sem deixar de ser interessante. São bem mais acessíveis para o iniciante. Para o amador. Para pessoas que não dominam aquilo que é necessário. Para você improvisar minimamente bem. Num contexto de jazz. Mas é interessante colocar que essas outras formas de improvisação. Elas não oferecem um empecilho a mais. Para o jazzista. Ou para o músico profissional. Ao contrário. Elas são inclusive espaços em que esses profissionais. Esses músicos que são um pouco melhores. Sabem um pouco mais. Também podem improvisar. Dar o melhor de si. E usufruir da improvisação. Se focarmos nisso. É possível desenvolver estratégias. Para popularizar a improvisação musical. E transformar ela. Nesse grande ponto de encontro. Entre músicos de vários níveis. De vários estilos. Porque hoje o que a gente tem. É a improvisação. Como esse jogo seleto. De uma classe muito fechada. Uma elite mesmo. O que a gente tem acompanhando isso. É a fragmentação dos músicos. Em múltiplos nichos. Subnichos. Subgrupos. Subcoisas. Com a sua própria história. Sua própria estética. Sua própria sonoridade. E com seu próprio grau de desafio. Afinal. Ser um músico. Que é exclusivamente. Do samba. Do choro. Do blues. Do jazz. Etc. Isso ajuda muito. A fazer você evoluir. A sua linguagem musical. É algo natural. A especialização. Só que nesse contexto fragmentado. Se não vem alguém para explicar as coisas. A improvisação é dificultada. Ou até inexistente. Entre os iniciantes. Porque todo mundo parte da impressão. Errada. De que você primeiro precisa dominar. Toda a linguagem ali. Do seu nicho. Daquele estilo. Seja jazz ou blues. Para daí dar o seu primeiro passo. Em improvisação. Como é que o iniciante vai improvisar aqui. Afinal. Se esses nichos são tão pautados. Pela exigência de perfeição. Em casa. Sozinho. É uma coisa. Agora. Na rua. Na frente talvez dos seus mestres. De quem é muito melhor que você. Pode ser constrangedor. E pior. Para eles pode ser chato. Estranho. E eles podem não ter. Nenhuma cordialidade. Em te esconder isso. Enfim. Improvisar aqui. É algo sério demais. E que torna a atividade. Desnecessariamente pesada. E pesado psicologicamente. A gente antecipa mentalmente. Que as pessoas estão julgando a gente. Enquanto a gente está ali improvisando. Parece que a gente precisa reproduzir. Assim com muita exatidão e eficácia. Todas as convenções estilísticas. Do nosso estilo. Do nosso nicho. Senão parece que a nossa reputação. Não vai sobreviver. Eis o trauma do improviso. Para mim isso é evidente. Que é efeito colateral da fragmentação. A gente está dividido em vários mundos. Até porque improvisar em muitos desses contextos. É solar. É o mesmo. Que fazer muitas notas. É o mesmo. Que fazer muita firula. Ou é um espaço apenas para demonstração de virtuosismo. Se não é virtuosismo. Nem começa. Parece que quando a gente improvisa. A gente quer tocar com absoluta perfeição. Com mais perfeição até. Do que quando a gente executa uma composição muito bem ensaiada. Parece que a gente está querendo provar alguma coisa para alguém. Nessa perspectiva. A improvisação vai ser eternamente. O glacê em cima do bolo. Quando eu estou falando para você. Que ela é o bolo. Ela é a base. Ela não é a última. Mas é a primeira etapa do desenvolvimento musical. Não é aquilo que é especial. Porque é excepcional. Não. É aquilo que é especial. Porque é muito banal. É extremamente simples. Primitivo. Porque é o meio pelo qual a gente se desenvolve na música. Isso é improvisação. E isso é ser livre ao improvisar. Esse pessoal é o plano. A parte mais prática do que eu estou querendo traduzir aqui para vocês. É a promoção dessas jam sessions mais abertas e mais livres. Em lugares no Brasil inteiro. Que células dessas jam sessions cresçam. Se multipliquem. Que se comuniquem entre si. E também que tenham aqui nesse canal um referencial. Um local para encontrar recursos. Um local também para discutir. Porque por meio delas é possível compartilhar essa sensação incrível de liberdade improvisacional. Que hoje, infelizmente, muitos poucos usufruem. Não se trata aqui de deixar as pessoas confiantes para tocarem mal. Isso seria criar um espantalho da minha posição. Também não se trata de abolir regras do tonalismo ou de qualquer outro sistema. Como é parte do objetivo, por exemplo, na dita improvisação livre. O ponto é ajustar os parâmetros musicais, os parâmetros sociais, comportamentais, psicológicos ao redor. Que formam o ambiente de uma jam session. Permitindo que a gente se acostume novamente com coisas como simplicidade, leveza e liberdade. É isso pessoal. Obrigado demais por ouvirem. O que vocês estão pensando agora na cabeça de vocês. Por favor, deixa para mim nos comentários. Eu quero muito interagir com essas ideias. E eu vou responder vocês com toda certeza. Vamos transformar essa sessão de comentários em uma grande discussão sobre ética e estética da improvisação musical. Qual é o seu conceito de liberdade improvisacional? Já pensou sobre isso? Manda para mim nos comentários. E é isso aí pessoal. Obrigado por terem ouvido. Serafim. Saindo fora. Saindo fora. Amém.